Caminhando pela vida vou andando Conhecendo gente nova no caminho Sempre vou seguir sorrindo Saudando quem eu encontro Junto com meu amigo passear De mãos dadas brincando vamos criar Uma árvore bem frondosa Para debaixo eu descansar Caminhando pela vida vou andando Conhecendo gente nova no caminho Sempre vou seguir sorrindo Saudando quem eu encontro Junto com meu amigo passear De mãos dadas brincando vamos criar Um jardim de belas flores Para o mundo enfeitar Caminhando pela vida vou andando Conhecendo gente nova no caminho Sempre vou seguir sorrindo Saudando quem eu encontro Junto com meu amigo passear De mãos dadas brincando vamos criar Uma roda redondinha Para podemos todos girar Lá, 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 lá...